O controle que acompanha Ele tem um botãozinho pra você desligar E ligar o painel Nesse botão de mais e menos A gente consegue diminuir o nível do brilho do painel E tá aumentando Onde tem essas duas setinhas aqui Deixa eu ajustar A gente vai alterar entre programas Tem a data e hora Tem o texto Volta pro placar e você pode alterar Do cronômetro E dos dois placar A gente vai fazer aqui Nessa linha de botão a gente vai iniciar o placar com mais Aqui no zero Esse aumenta o placar um Diminui o placar um e aqui zera Já essa linha de baixo Que é um, dois, três, vai ser a mesma coisa do placar dois Diminui e zera E aqui é o play, pause e o stop do cronômetro Quatro, cinco, seis o botão